1879, pelo presidente da Câmara de Granja, cujo território havia sido desmembrado, sendo seus primeiros variadores, Martignano Francisco Lavinier, Simplício Vieira do Nascimento, Luiz Rodrigues da Costa e João Francisco de Mera. Então a amarração ganhou o status de vila. Professor isso em 1879. Em 1880, a questão só ficaria resolvida em definitivo, após rodadas de negociações e com a publicação do Decreto Imperial 3012, de 22 de outubro de 1880, que estabelecia a permuta dos municípios piauiense de Príncipe Imperial, hoje Crateus, em Independência, pelo território de amarração, hoje município do Escorreia, até a foia do Rio Timonha, no atual município de Chaval. Agora vejam o que é importante, o documento base lá de tudo. É o Decreto do Imperador, Dom Pedro II, que ele diz bem claro, é anexada a província do Ceará, o território da comarca de Príncipe Imperial, da província do Piauí, servindo de linha divisória das duas províncias, a Serra Grande ou da Ibiapaba, sem outra interrupção, além do rio Poti, no ponto Buqueirão, pertencente à província do Piauí. Todas as vertentes ocidentais da mesma, da mesma serra, nessa parte, é do Ceará e as orientais do Piauí. Não sei se você está compreendendo. Quando a divisão, você vai fazer uma divisão, você pega uma fronteira natural, que é uma fronteira natural, um rio, pronto. Na parte baixa, fica fácil de definir os rios. Agora, na parte alta, como é a serra, os rios não correm em linha reta, eles caem. Mas nas serras, ela pode ser dividida no cume, pelo cume. Do lado direito, do lado de cá, o Piauí, do lado de lá, o Ceará, por exemplo. Muito bem. Agora, o que é que acontece?